Olá pessoal, eu sou a Mirka e eu sou a Mirka e hoje a gente está sem amêndes, infelizmente. O que estamos fazendo hoje da vida? Trabalhando, né? Alguém tem que trabalhar. A Mirka é a nossa famosa produção. E hoje ela vai gravar comigo que nós vamos participar do Arraial do Varejo. Nós vamos encher o bucho de covidinhas típicas, porque é a melhor época do ano. Bora lá conferir com a gente! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto